Eu convido agora a doutora Isabela Henriques, diretor executivo do Instituto Alana, que falará por videoconferência. É penúltima, penúltima. Então, a doutora Isabela Henriques falará por videoconferência. Muito obrigada, ministro. Muito boa tarde a todas as pessoas que nos assistem, que estão presentes nessa audiência pública. Cumprimento o excelentíssimo relator, ministro Luiz Fux, cumprimento o excelentíssimo relator, ministro Dias Toffoli, a quem desde já saúdo pela iniciativa da realização desta importante audiência pública, possibilitando também a escuta da sociedade civil. Agradeço a oportunidade. É uma honra poder participar. Fala em nome do Instituto Alana, que é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, e que tem como missão honrar a criança. E a minha contribuição é justamente nessa direção. Tratarei do dever geral de cuidado das plataformas diante de crianças e adolescentes. Próximo slide, por favor. Crianças e adolescentes são relevantes nessa discussão também porque representam um enorme contingente de pessoas que utilizam a internet e as plataformas digitais. Crianças e adolescentes de até 18 anos representam um terço dos usuários de internet no mundo. No Brasil, 93% de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam a internet. Próxima lâmina, por favor. Entre as crianças e os adolescentes usuários de internet, 88% possuem perfil em redes sociais, conforme os dados relacionados às diferentes plataformas apresentadas nesse slide. Vale reforçar que também crianças com menos de 13 anos possuem perfis nessas plataformas, ainda que seus termos de uso indiquem que crianças de até essa idade não deveriam desufruir de tais serviços. Pesquisa de 2016, conduzida pela professora Lucena Corrêa, da ESPN, já mostrava a massiva utilização do YouTube por crianças ao concluir que, dos 100 canais de maior audiência, 48 abordavam conteúdo direcionado ou consumido por crianças de até 12 anos. Esses dados demonstram que crianças e adolescentes são fortemente impactados pelo que acontece nas plataformas. Próximo, por favor. Relevante é tentar que, num país como o Brasil, quando falamos em crianças e adolescentes, falamos em múltiplas infâncias e múltiplas adolescências, que representam praticamente um terço da população do país. São crianças e adolescentes de idades, raças e etnias diferentes, com e sem deficiências, moradoras de regiões urbanas, rurais, litorâneas, entre outros, com culturas e condições socioeconômicas distintas. Inclusive, esse slide apresenta alguns dados sobre a condição domiciliar de baixa renda de muitas crianças e adolescentes com menos de 14 anos. Próximo, por favor. Se, por um lado, falamos de múltiplas infâncias e adolescências com distintas características, por outro, é importante mencionar que se igualam nas características intrínsecas ao desenvolvimento humano que fazem com que a infância e a adolescência sejam considerados períodos peculiares de desenvolvimento humano, com reflexos para toda a vida do indivíduo. A primeira infância, por exemplo, como mostra esse slide, é um período no qual o desenvolvimento cerebral se dá de forma bastante intensa. Próximo, por favor. Também na adolescência, é um período no qual o ser humano vive em si uma fase sensível de desenvolvimento, quando, por exemplo, é mais suscetível a recompensas e quando estímulos externos terão um impacto que pode ter consequências para toda a vida da pessoa. Próximo, por favor. E é justamente por conta da peculiaridade das fases de desenvolvimento infantil-juvenil que devemos nos atentar aos riscos com os quais crianças e adolescentes podem se deparar na internet. Nesse slide, de forma muito breve, está mencionada a tipologia de riscos apresentada pela professora Sônia Livingston, uma das maiores autoridades no tema da London School of Economics. E apresentada pela OCDE, que trazem riscos de conteúdo, contato, conduta, contrato, consumo e os transversais, como riscos à privacidade, à saúde física e mental, como vício, depressão, transtornos alimentares, automutilação e até danos à vida, além de desigualdades e discriminações. Próximo, por favor. Também é fundamental vislumbrarmos as oportunidades que crianças e adolescentes possuem ao usarem a internet. Essas oportunidades devem ser cada vez mais maximizadas, com os riscos minimizados para que crianças possam usufruir a internet na sua maior potência. Próximo, por favor. É justamente sobre esse necessário equilíbrio entre riscos e oportunidades que é imperioso que seja fomentada a devida educação para as mídias e que seja realizada a mediação parental. Contudo, somente a educação para as mídias e a mediação parental não são suficientes. É preciso que toda a sociedade faça a sua parte. Próximo, por favor. Notadamente, quando nós temos no país tantos desafios na educação de crianças e adolescentes e também na formação das pessoas adultas. Além do mais, não podemos deixar que famílias e escolas fiquem sozinhas no cuidado de crianças e adolescentes na internet, em especial frente a tudo o que acontece nas grandes plataformas digitais. Próximo, por favor. É também nesse contexto que se faz necessária a observação de que o modelo de negócios das plataformas está baseado na economia da atenção. Próximo, por favor. Quanto mais tempo as pessoas passem nas plataformas, mais intensamente são submetidas à publicidade e à coleta de seus dados. Assim como mais suscetíveis estarão as estratégias que lhe vão influenciar e alterar suas preferências e visões de mundo. Próximo, por favor. Nessa mesma lógica, se aplica em relação às crianças e aos adolescentes. A manutenção de conteúdo funciona como um chamarista que as crianças e os adolescentes acessem cada vez mais as plataformas. Quanto mais o fazem, mais anunciantes que têm esse público como alvo são atraídos e quanto mais anunciantes, mais conteúdo infantil será produzido. Ou seja, nas palavras da professora Ana Frazão, no parecer que elaborou a pedido do Instituto Alana e do seu programa Criança e Consumo, este é um ciclo que se retroalimenta. Próximo, por favor. E as plataformas não são médios intermediários passivos. Além disso, de uma extração massiva de dados de seus usuários, influenciam diretamente o fluxo informacional, interferindo na experiência que cada usuário tem ao acessar a rede. Próximo, por favor. Não há dúvidas de que a utilização cada vez mais massiva da internet por crianças e adolescentes é também fruto de uma estratégia de mercado das plataformas. Quanto mais acurada a recomendação, mais atrativa a plataforma se torna, mais engajamento é gerado e maior a extração de dados. Daí que o êxito das plataformas não depende somente da qualidade ou do apelo do conteúdo postado, mas está diretamente vinculado ao design da plataforma. Próximo, por favor. As plataformas não constituem espaços neutros pelos quais transitam os conteúdos de terceiros. São agentes econômicos que, por meio de um intrincado e sofisticado sistema de algoritmos, definem que conteúdos serão dirigidos a seus usuários e de que forma. Mais do que isso, fazem monitoramento de conteúdos e os retiram sempre que consideram que violam suas políticas de uso. Próximo, por favor. É nessa perspectiva que deve ser examinada a responsabilidade civil das plataformas, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, de forma a garantir o precioso direito fundamental à liberdade de expressão e evitando-se que alegadas violações à liberdade de expulsão sejam utilizadas para isentar de obrigações um rentável modelo de negócios que já influencia decisivamente o fluxo comunicativo e pode causar danos desproporcionais, especialmente a grupos hipervulneráveis como o de crianças e adolescentes. Próximo, por favor. E para essa análise, chama atenção ao artigo 227 da Constituição Federal, que coloca crianças e adolescentes como prioridade absoluta da nação e determina a responsabilidade compartilhada por famílias, Estado e sociedade, inclusive pelas empresas, em relação ao cuidado dessas pessoas e a garantia dos direitos fundamentais desse grupo hipervulnerável. Também atento para o recente comentário geral número 25 da ONU sobre direitos da criança em relação ao ambiente digital. Esse documento, elaborado pelo Comitê dos Direitos da Criança da ONU, é hoje o mais robusto sobre o tema que traz recomendações aos Estados e também às empresas. Próximo, por favor. Nesse sentido, defendemos ser possível uma interpretação sistemática e harmônica entre os diplomas legais envolvidos, desde que se reconheça que as regras do marco civil da internet não podem afastar o dever geral de cuidado que as plataformas digitais têm diante de crianças e adolescentes. A conclusão que se aplica, inclusive quando se trata de danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, é no sentido de se afastar a interpretação de que a remoção de conteúdos ilícitos dependeria sempre de ordem judicial expressa, assim como há de se reconhecer que o dever de cuidado vai além da obrigação de retirar o conteúdo lesivo quando a plataforma dele toma conhecimento inequívoco. Próximo, por favor. Muitas vezes, os danos estão relacionados à própria concepção do modelo de negócio. Daí a importância de um dever de cuidado que também alcance o próprio desenvolvimento da plataforma. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Que impulsionam e recomendam, inclusive conteúdo publicitário em relação à permanência de crianças nas plataformas, ainda que seus termos de uso digam diferentes. Próximo, por favor. Por fim, sobre a discussão mais ampla, é importante reforçar que a autorregulação é importante, mas não é suficiente. Uma regulação que trate do tema de forma específica, notadamente em relação ao design das plataformas, é essencial. A título de exemplo e apenas inspiração, cito aqui as normas do Reino Unido e da Califórnia, que protegem direitos de crianças e adolescentes com atenção ao design das plataformas. Lembrando que uma internet melhor para crianças e adolescentes será necessariamente uma internet melhor para toda a sociedade. Agradeço a sua escuta. Muito obrigada. 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 Obrigada.